Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos a mais um iKids Online. Eu sou a Tia Lana e vou estar hoje junto aqui com vocês. Vocês sabiam que nós estamos entrando na série Conectados? Isso! Vocês já brincaram de quebra-cabeça? Vocês já perceberam que cada pecinha tem uma parte diferente e elas se unem umas às outras? Então, assim somos nós com outros amigos, com a nossa família, com o pessoal na igreja e assim formamos relacionamentos. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos orar para iniciar o nosso culto? Feche as suas mãozinhas. Vamos orar junto comigo. Senhor, obrigada por mais um culto. Abençoa as crianças que estão assistindo. Abençoa as famílias, os meus amiguinhos. Em nome de Jesus. Amém! E vamos para o momento mais divertido do culto. Vamos para o louvor? Um, dois, três, paladinhas! Tchuuu! Tchururururu! Tchurururu! 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 Eu preciso de você! Você precisa de mim! Tchurururu! Tchururu! 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 Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Eu Preciso de você Você Precisa de mim Nós Precisamos de Cristo Até O fim Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem tremer Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Tu 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 Um, dois, três para a minha! Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são Não importa onde estão, Ele deu o Seu amor Cristo ama as criancinhas como são Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são Lá do norte ou lá do sul, ou cruzando o mar azul Cristo ama as criancinhas como são Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são No Brasil ou no Japão, na Angola ou Paquistão Cristo ama as criancinhas como são Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são Não importa onde estão, Ele deu o Seu amor Cristo ama as criancinhas como são Não importa onde estão, Ele deu o Seu amor Cristo ama as criancinhas como são Não importa onde estão, Ele deu o Seu amor Cristo ama as criancinhas como são Não importa onde estão, Ele deu o Seu amor Que louvor incrível! Vocês gostaram? Ah, eu adorei! Mas agora também tem uma parte super importante A hora da memorização do versículo, vamos lá? Ah, agora eu quero ver se vocês memorizaram mesmo Eu vou tirar algumas palavrinhas na tela E quero ver se vocês conseguiram decorar Vamos lá? Uau! Vocês aprenderam, hein? Que incrível! Agora nós temos um momento muito legal do nosso culto É a hora da ministração da palavra E a nossa série está incrível Vamos comigo? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Carol E hoje eu vou trazer uma história muito linda para vocês A história do bom samaritano Vocês sabiam que Jesus mandou a gente amar a todos? Não só os nossos amiguinhos da escola Ou a nossa família Nós devemos amar e ajudar a todos Então, vamos lá para a nossa história? O versículo base dessa história é Lucas 10, 25 Jesus contou uma história sobre amar ao próximo Contava na história assim Um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó Esse homem, no caminho, foi assaltado E sofreu muitos machucados E ficou lá na estrada, jogado Precisando de ajuda Primeiro, passou um sacerdote E olhou, mas não fez nada Depois, passou um levita Que também olhou E só passou direto Mas depois, veio um samaritano Que não se dava muito bem com os judeus E esse homem, que tinha sofrido esse assalto E estava lá na estrada Era um judeu E vocês sabem o que ele fez? Vocês acham que ele passou direto Ou que ele ajudou? Vamos ver? Então, quando ele avistou Aquele homem judeu Lá na estrada Ele parou Ajudou o homem a se limpar Cuidou dos seus ferimentos Colocou ele em cima do seu animal E o levou até uma estalagem Chegando lá Ele falou para o homem da estalagem Cuidar daquele judeu Que havia sofrido aqueles ferimentos Ainda disse, sabe o que? Que ele mesmo iria pagar Todas as despesas daquele homem Nossa! Que cuidadoso ele, né? Que amor ao próximo ele demonstrou Nessa história Jesus nos mostra Que o próximo É qualquer pessoa Que esteja precisando da nossa ajuda Mesmo que não seja nosso amigo Nosso conhecido E que nós devemos amar Qualquer pessoa Vocês sabiam que Jesus também disse Que a gente deve amar E orar pelos nossos inimigos? Não são só nossos amigos Nós temos que amar Qualquer pessoa Inclusive os nossos inimigos Assim como esse samaritano fez E vocês sabiam também Que ele demonstrou amor de verdade? Porque o verdadeiro amor É assim, incondicional Para qualquer pessoa E essa semana Eu tenho um desafio especial para vocês Vocês tem que fazer algo Para ajudar alguém Pode ser na escola Pode ser a mamãe O papai Pode ser qualquer pessoa Ou também Pode ser aquelas pessoas Que você não tem tanta amizade assim Quando você estiver, por exemplo Passando na rua E você vê que alguém Por exemplo Derrubou uma sacola no chão Você pode ajudar essa pessoa Você pode ajudar uma pessoa Atravessar a rua Que esteja precisando Essa é a sua missão essa semana Ajudar alguém que você conheça Ou não Próximo ou não Porque esse é o verdadeiro amor Incondicional Foi incrível estar com vocês Essa semana Crianças Vocês gostaram da mensagem? Vocês gostaram dessa história? Eu espero que sim Eu adorei E não se esqueça O amor de Jesus Transforma vidas Até a próxima Tchau, tchau Nossa, eu amei essa história E você? Gostou também? Agora eu tenho uma pergunta Super importante Você já aceitou Jesus? Sim Uau Que incrível Crianças Vamos orar então Senhor Muito obrigado Por cada criança Que aceitou Jesus hoje Muito obrigado Pelo nosso culto Pai Obrigado Por todas as pessoas Que estiveram assistindo E por todas as famílias Que estão aprendendo A estar conectadas Com você Muito obrigado Por tudo Em nome de Jesus Amém E aí Crianças Vocês gostaram? Então até o nosso próximo culto Tá bom? Um beijo Tchau, tchau Tchau